Olá, meninas! Espero que estejam todas bem. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante importante, que se chama A Escolha é Sua. Me chamo Márcia Diniz, tenho o canal Moda Mais 40 Anos. Toda quinta-feira nós nos encontramos aqui para conversar sobre temas relevantes à nossa vida. E às sextas-feiras eu coloco vídeos sobre dicas de moda para mulheres mais 40 anos, sempre às 15 horas. Estou esperando por vocês lá também. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, se inscreva no nosso canal e também curta se gostar do tema e do assunto. E não se esqueça, meninas, compartilhem com as amigas. É só clicar aqui embaixo, onde está escrito compartilhar, já vai abrir o WhatsApp, envia lá para as cinco meninas e para que elas conheçam também o nosso canal, o nosso conteúdo. Vamos ao nosso tema de hoje, então? Você pode curtir ser quem você é do jeito que você é ou viver infeliz por não ser quem você gostaria. Você pode assumir sua individualidade ou reprimir seus talentos e fantasias tentando ser o que os outros gostariam que você fosse. Você pode produzir, se ficar bonita, sair para se divertir, brincar, cantar ou dizer em tom amargo que já passou da idade ou que essas coisas são fúteis, sérias demais e não tem nada a ver com você. Você pode olhar com ternura e respeito para si próprio e para as outras pessoas ou com aquele olhar de censura que poda, que pune, que fera e até mata sem nenhuma consideração para com os desejos, limites e dificuldades que cada um, inclusive os nossos. Você pode amar e deixar-se amar de maneira incondicional ou ficar se lamentando pela falta de gente à sua volta. Você pode ouvir o seu coração e viver intensamente ou agir de acordo com o figurino da cabeça, tentando analisar e explicar a vida antes de vivê-la. Você pode deixá-la como está para ver como é que fica ou com paciência e trabalho, conseguir realizar mudanças necessárias na sua vida e no mundo que está à sua volta. Você pode deixar que o medo de perder paralise os seus planos ou partir para a ação com o pouco que tem e com muita vontade de ganhar. Você pode amaldiçoar sua sorte ou encarar a situação como uma grande oportunidade de crescimento que a vida lhe oferece. Você pode mentir para si mesmo, achando desculpas e culpados para todas as suas insatisfações. Ou encarar a verdade de que no fim das contas, você é quem decide o tipo de vida que quer levar. Você pode escolher o seu destino e, através de ações concretas, caminhar firme em direção a ele, com marchas e contramarchas, avanços e retrocessos, ou continuar acreditando que ele já estava escrito nas estrelas e nada mais lhe resta a fazer se não sofrer. Você pode viver o presente que a vida lhe dá, ou ficar preso a um passado que já acabou e que, portanto, não há mais nada a fazer, e um futuro que ainda não veio e que, portanto, não lhe permite fazer nada. Você pode ficar numa boa, desfrutando o máximo de coisas que você é e que possui, ou acabar de tanta ansiedade e desgostos por não ser ou não possuir tudo o que você gostaria. Você pode engajar-se no mundo melhorando a si próprio e, por consequência, melhorando tudo o que está à sua volta, ou esperar que o mundo melhore, para que, então, você possa melhorar. Você pode continuar escravo da preguiça ou comprometer-se com você mesmo e tomar atitudes necessárias para concretizar o seu plano de vida. Você pode aprender que ainda não sabe, ou fingir que sabe tudo, que não precisa aprender mais nada. Você pode ser feliz com a vida como ela é, ou passar o seu tempo se lamentando pelo que ela não é. A escolha é sua, é nossa. E o importante é que você sempre tem escolha. Mas lembre-se, tudo na nossa vida são consequências das nossas escolhas. Deus nos dá a graça de fazermos nossas opções e colhermos os frutos das nossas escolhas. Quando se planta melancia, você não vai colher laranja. Colhemos aquilo que plantamos. Em Gálatas 6, 7 e 8 está escrito Quando fazemos a escolha de viver de acordo com o plano de Deus, fortalecemos nosso livre arbítrio, isto é, nossa liberdade de escolha. Escolhas certas, elas aumentam a nossa capacidade de fazer mais escolhas certas. Obedecermos cada um dos mandamentos do Pai. Aumentamos nossa sabedoria e firmeza de caráter. Nossa fé também aumenta. Achamos mais fácil fazer as escolhas certas. Pondere bastante ao se decidir, pois é você que vai carregar os pesos da escolha que você fizer. Fica aí então, meninas, o tema que Deus colocou no meu coração hoje para falar com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até semana que vem.